Olha, ao vivo aqui, direto da pousada 12 Cabanas. Eu estava passeando aqui na praia de Japaratinga e encontrei uma pessoa chamada Lígia. Ela trabalha com turismo. O telefone dela é do Rio, 021, tatatatata. E ela me disse assim, ó, pra falar sobre Japaratinga, você tem, segundo ela disse, ele vai confirmar ou não, um ex-surfista que criou uma pousada com 12 Cabanas, que não tem, parece que não tem televisão, alguma coisa assim, sei lá, bem rústico. E eu consegui, telefonei pra ele na hora e consegui essa entrevista exclusiva pra você. O nome dele é Fred. Oi, Fred, tudo bem? Prazer conversar contigo. Fred, primeiro fala um pouquinho, né, pra quem vai assistir e vai ler essa matéria, que vai ser distribuída pelo Dino pra 40 sites, Agência Globo, Agência Estado e tal. Eu queria que você falasse um pouco quem é o Fred, né, como é que o Fred foi parar aqui. Depois vamos falar da 12 Cabanas e também de Japaratinga. Certo, vou ser breve no Fred, porque a vez seja milhão. Eu pego onda há 42 anos e aqui tem um pico de surf. Senão é uma onda muito boa, que lembra a Indonésia, onde já surfei algumas vezes. Nessa oportunidade de vir, tinha um terreno, isso foi em 91, comprei. Mas peraí, só um pouquinho. Eu tô olhando o mar agora, calmo de doer. Ótimo, engana. Engana quem entende. Esse mar tem onda e é sobre as pedras. No mês de maio, junho, julho e agosto, que é o nosso inverno. Tá, perfeito. O verão não tem nada como é agora. Outuro, novembro, dezembro e janeiro, o mar fica assim, calmo. Tá bom. Água transparente, diferente do inverno. Certo, então só pra mostrar pro pessoal, você pega a surf aqui. Lá, se você botar um pouco pra direita... Ali. Ali. Tá certo. Ali é o lugar. Ali é o lugar, mas só no período de... Inverno. Inverno. Maio, junho, julho e agosto. Então, perfeito. Setembro já começa a ficar diferente. Tá, vamos lá. Eu comprei o terreno em 91, dez anos depois, meus amigos vinham pegar onda também, armavam barraca, tudinho. Eu comprei um trailer e trouxe o trailer pra cá, que passou comigo nove anos aí. Então, eu vinha, surfava e meus amigos vinham e disseram, Fred, faz uma pousada, a gente vem pra cá, todo mundo armar barraca, tudinho, eu falei, bom, eu continuo armando barraca que eu não vou fazer pousada não, que é coisa pra quem tá mais velho, me enganei. Aí fiz a pousada em 2001, ela tem 18 anos, e os surfistas vêm na época de surf, que é entre maio e agosto, e no verão, vem os turistas. Quando você fez a pousada, há 18 anos, já existia toda essa quantidade de casas? Não, não, não. É energia, energia passando na rua, a estrada não era pavimentada e era super sossegado. Se vocês, algumas pessoas acham que aqui é sossegado, era muito mais. Aí o crescimento veio porque saiu na mídia, os hotéis chegaram, os hotéis grandes que divulgam muito a região. No meu caso, a gente teve, no nosso caso, a gente teve nove meses de placa, depois teve a placa e trabalhei só com amigos. Hoje nós temos 80% de retorno e 80 e poucos por cento de amigos que voltam. Tá, agora você disputou campeonatos internacionais de surf ou era só magia? Não, não, free surf que chama. Free surf, tá. Sempre há 42 anos, meu pai era mergulhador, e aí o surf apareceu vendo na praia sentado o pessoal pegando onda lá em Recife, porque eu sou de Recife. E aí adorei aquele pessoal ficando em pé, eles gritavam, pegavam uma boa onda e eu gritava na areia. E aí ele conseguiu chegar até o final. E aí aprendi e nunca mais esqueço, porque realmente é um esporte massa e devo hoje a minha vida, a mudança, a minha mudança de vida pelo esporte. Agora vamos falar de Japaratinga. Eu queria que você me dissesse o seguinte, um perfil, primeiro o meu perfil. Eu sou um cara tranquilo, jornalista, faço matéria sobre turismo, eu vou a restaurantes e vou a pousadas e hotéis ao longo da vida. Viajo durante oito meses, fico quatro meses em casa, nós dois viajamos, temos um portal de notícias e distribuímos nossas notícias por quarenta sites. Essa pessoa vai fazer o que em Japaratinga? Eu, meu perfil. Posso simplificar? Pode. Nada. Não procure fazer muita coisa não, a não ser curtir e contemplar a natureza enquanto ela ainda é preservada, enquanto não há muitos humanos. O crescimento faz com que a imagem que a gente veja, que é uma imagem que a gente gosta de ver, que é uma praia deserta, praia sem ninguém, areias brancas, está mudando um pouquinho, está mudando. E aí, o que se tem de belo pra fazer em Japaratinga é porque realmente a natureza. Nós temos piscinas naturais, temos praias ainda desertas. Então, olha só, piscinas naturais. Agora nós estamos numa maré baixa. Sim. E onde é que estão as piscinas naturais? É aqui na frente mesmo? Como é isso? A nossa portada tem stand-up, tem barcos a remo, tem caiaque. Então, nessa bancada que está lá fora, aquela bancada pra cá dá mais ou menos de 600 a 800 metros. Daqui pra lá você encontra inúmeras piscinas naturais. Se você, hoje tem muito drone, mas se você andar de stand-up, você vai ver as piscinas gigantes, assim, enormes, à noite com timo, muita lagosta e polvo. Aí, por causa do crescimento das pessoas, dos restaurantes, aí acabou um pouquinho que tem essa fartura de animais. E vegetal ainda preservam, porque, ó, também tem muita parte da praia que ainda tem muitos coqueiros. Porque ainda não construíram. Até se eu pudesse frear esse crescimento, essa divulgação de Japaratinga seria melhor. Agora você está divulgando Japaratinga aqui nessa entrevista. Quando você começou a falar, de 40, aí eu falei, puxa, virei agora. Mas é uma... Faz parte. É uma ainda sem volta. Assim como eu cheguei também, não é que eu coluí, mas assim que eu cheguei, construí meu negócio, outras pessoas também têm um sonho, têm uma qualidade de vida. E a vida é isso mesmo. Os humanos não param de... Me fala um pouco da gastronomia de Japaratinga. Por exemplo, eu estou indo hoje no Kaiúia. Kaiúia é o nome de uma frutinha da região, preta, que lembra uma ervilhazinha, pretinha, eu nem sabia disso, fiquei sabendo agora há pouco. E é o melhor restaurante da região, embora os temperos não sejam locais, porque a lagoa se fala muito de peixada e polvo, porque nós estamos na região de corais, e onde se tem muita loca de lagostinho, que é um tipo de lagostinho pequeno, e polvo, bastante. Aí eles fazem esse prato, peixada, lagostinho e o polvo, arroz de polvo. Eu vi passar agora, entrando na sua pousada, eu acho que era um europeu ou era americano. Canadense. Canadense. O que é que você indica para o turista a nível de gastronomia aqui nessa região de Japaratinga? Quais são os restaurantes que você acha que são interessantes? Olha, o primeiro restaurante que eu indico se chama Mama Pereira, que foi de uma senhora lá no centro de Japaratinga, onde eu comia e mandava meus olhos, porque eu não tinha restaurante, isso há 18 anos atrás. Depois, eles tiveram a gentileza de nos ensinar, impressionante, eles nos ensinaram e a gente começou a fazer o arroz de polvo que é conhecido na região, os três partes que eu falei, peixada, arroz de polvo e o arroz de camarão. Comecei a fazer e aí nossa cozinha está conhecida para o nosso vós, nem quero fazer um prato especial como esse, que vocês vão passar muito bem lá no caju, porque eu vou com a minha mulher de vez em quando, com pratos mais especiais. Não é que seja caro, ele é justo pelo atendimento e pela qualidade do que é servido, o peixe de primeira linha, que é feito lá fora, que é o beijupirá e o que vocês chamam lá de... Ah, o beijupirá é um peixe. Interessante, porque lá pra cima, pra Pernambuco, você tem o famoso restaurante beijupirá e eu ficava imaginando o que era isso e você acabou de me dar uma aula. Você viu o nome dele, o logo não, a logomarca é o beijupirá, que é o peixe de primeira linha. Ah, perfeito. É como a gente não sabe... Ó, jornalista que estou ficando velho, estou ficando gaga. Deixa eu te... Se larga um surfista na Amazônia, eu não vou saber o que é um Guaraná. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você me disse um restaurante até agora e o seu também, que tem essas especialidades. O nosso só para os hóspedes ou pessoas que nos conhecem, o hóspede que estão passando. Fred, pode almoçar com você. Bom, a gente passou a conhecer o Fred agora, então... Então temos o Mama Pereira, que é o que eu digo que é legal, que foi o primeiro pioneiro do restaurante que teve aqui na região. Depois tem o Caio, que é excelente. Excelente, eu indico ele. E tem um aqui na frente, você vai passar quanto tempo aqui? Vou passar só dois dias. Daqui a dois dias eu vou para Samba Pati. Do nosso amigo Clemente. É, exato. Parece que ele é muito querido, né? Ele é uma mistura de Polinésia com 12 cabanas, porque o arquiteto dele esteve aqui. Ele tirou as fotos, fez um mix. O arquiteto dele viajou muito, então fez uma pousada bem linda. Aqui na frente você pode provar uma comida regional, que se chama Barraca da Praia. Barraca da Praia. Tem um pequeno viacho aqui, você passou ele dá mais ou menos uns 300 metros. Você vai ver assim umas barracas, uma pousada chamada Solari, que lembra um pouco a Grécia. Aquela coisa da Grécia. E logo depois tem Barraca da Praia. Eles fazem um aratu, que é um pequeno caranguejo que vive no da Recife e no Mangue. É do caramba, vocês vão gostar. Esse é o terceiro restaurante que eu indico. O quarto aí está todo mundo igual. Já comi vários aqui, eles são iguais. Esses três são diferentes. O nosso é particular, é nosso, a gente atende, o nosso se vê amanhã ou depois. Tomara que a gente possa ser atendido. Eu fiz uma entrevista com ele, não é possível. Deixou eu te perguntar uma outra coisa. A pessoa quer ouvir uma música, mas uma música, um violão, uma coisa suave, uma coisa até regional, mas que não seja aquela música de batidão. Tem algum lugar? Caramba, Alagoas não é um estado que se vende com música. Alagoas tem comida feita de coco. Como na Bahia tem um dendê, como em Pernambuco tem a carne de sol, a carne de cabrito e aí vai, né? Alagoas não tem muita história. Tem um fanfarra, que é uma mistura de carnaval com folclore e coloridos. E tem umas, agora eu esqueci o nome agora, mas vou lembrar depois, umas mocinhas que fazem, parece aquelas americanas que estão jogando assim, mas é uma coisa bem, bem assim, bem, não é muito bem trabalhada. Não são músicas que você possa levar para a multidão assistir, entendeu? Muitos europeus vêm ao Brasil atrás de artes plásticas e também artesanato. Como é que é a Japaratinga nessa área? A Japaratinga é boa, de artesanato. A Japaratinga tem, Japaratinga não, esse natural norte, eles mexem muito com palha. Palha, palha, com a tira da palha. A palha é uma, a folha completa da palha, são várias... Do coqueiro? Do coqueiro, palha do coqueiro. Ela tem uma tira no meio que ela é bem resistente, faz luminárias com ela. Foi em Porto de Pedras, que é depois do Rio, que é onde o Pedro II teve, inaugurou um porto, foi a primeira caravela que levou rapadura para a Europa. Eles fizeram a... Eles fazem um negócio trabalhado com a folha da bananeira. Certo. Pega a folha da bananeira, abre, elas são fatias, parece um... Parece realmente um craft, papel craft, que é aquele... Sim, bacana, bacana. Aí eles cortam, fazem bolsas, fazem coisas, não fazem roupa não, fazem... Então a lagoa seria mais nessa área... E o fuxico, que é mais ou menos isso aqui, é de outro país. É, que é de tecidos, né, eles juntam assim, aí faz um fuxico, e dentro fuxico fazem roupas, fazem... São esses trançados? Não, não, esse aqui não. Tá. Parece uma rede, parece uma rede. Parece uma rede, ele é assim, juntinho. Aí é bem legal, e aí tem essa história da famosa artesãs das folhas da bananeira. Tem o pessoal que faz a tira do negócio do coqueiro, da tira da folha do coqueiro. E há muitos anos atrás já se fazia isso, era a extração do óleo, do leite, do coco, do leite não. O óleo do coco para a comida e para a fritura. E aí virou industrial e aí levaram essa... A pessoa quer vir se hospedar no Doze Cabanas. A Lígia falou assim, até um tempo atrás não fazia parte dos grupos, hotéis.com, TripAdvisor e tal. Como é para se hospedar no Doze Cabanas? São só Doze Cabanas? É lotado? Eu estou vendo que está cheio aí. Você entende? Como é? A época foi muito louca. Mas aqui é a minha casa. Então eu tenho momentos que eu gosto de estar só. Então eu não divulgo muito. Nós não temos placas, não temos televisão, não temos interfone. A internet veio a partir de 2012 e não temos piscina. São coisas que o brasileiro gosta muito. Piscina, internet, televisão dentro do quarto. A gente não tem. Então a gente tem uma ocupação. A média nacional, 52% para pousada. A média da nossa está em 43, 47% e eu sou feliz. E vem amigos. Amigos, por exemplo, que estão saindo de Recife. Mais de Recife, 40 e poucos por cento dos nossos 80 amigos que vêm sempre, eles são de Recife. Liga e pergunta se eu quero alguma coisa. Olha, estou no mercadinho, está precisando de alguma coisa. Então isso é uma coisa que a gente tem que preservar. Aí para isso eu tenho que estar aqui porque a foto é pequena. Então eu recebo as pessoas na porta e dou tchau. Agora para vir aqui, como eu pegava onda, eu ainda passei um ano indo e voltando para Recife. Depois que eu pinquei o pé mesmo, comecei a estar mais presente, aí a coisa melhorou. As pessoas vinham para a pousada do Fred porque eu fazia peixe na hora. Eu mandava o pescador sair para pegar lagosta, para pedir o rosto que tinha lagosta. Então era um negócio personalizado. Como todo mundo gosta de carinho, afeto, de atenção, de respeito. Eu tinha essas coisas que no meu passado, como se ele me comece a dar o vinho em hotel, eu tinha falta do calor humano. Aí eu posto, eu tive uma pousada, vai ser receber meus amigos. E aí deu certo, e as duas cabanas continuam doce, não vai crescer mais. Tem 18 anos de idade, começou com 6, 3 anos depois 8, depois quantos anos depois, não sei, 11. Calhou 11. Aí fiz a primeira cabana adaptada porque eu recebia alguns amigos com deficiência, eu ia ficar macanhado porque a minha porta do banheiro é estreita. O pai dela era petraplégico. É, pois é, aí eu não pensava nisso, né? A Kuma aqui é uma pousada de esporte. Nós é uma associação, quando tinha um negócio de kite, eu... Manda para o pé, eu adorava. Porque a gente surta, katsubi, remo, né? Que é o stand-up paddle, o kayak e o stickline. Quer dizer, a gente fazia todos os esportes, então eu não pensava em pessoas com pouca mobilidade, né? Aí fiz a primeira e única cabana pra deficiência. Mas agora, 2020, tá até em cima já, vou fazer uma de frente que é pra dar um pouco mais de... Assim, é a última cabana. Ah, então uma de frente pra... Ou o pai dela ia amar, porque ele adorava ficar olhando mal. É, acho que vale a pena. E aí tá dando certo, a região é próspera pra isso. Fred, ali tem pedras, né? Quando a maré tá muito alta, ela bate ali? Como é isso? Aqui na frente não tinha pedras, só a areia. Tá. Tanto que meus olhos pegavam as cadeiras e vinham rastrando pra ver o pôr do sol, e colocavam a cadeira dentro d'água. Aí, em 2011, o mar revoltou-se, começou a cavar tudo aqui, achou esse paredão lá, todinho, quebrou, entrou. E entrou até o limite das cabanas. Levou minha grama, levou árvore, levou coqueiros. E eu deixei, porque eu não queria... Eu não queria bloquear o mar. Eu achei que a natureza tem que entrar, né? Aí muitos amigos, Fred, tá acabando a sua pousada, e o pé realmente tá acabando tudo. Mas ninguém pôr os óculos ambientais, não me permitiu fazer nada. Aí quando o mar deu uma acalmada, aí eu tive que colocar pedras, fiz licença, coloquei pedras, coisa que eu não queria. E aí agora tá protegido. Quando o mar enche, de 2011 pra cá, não houve mais nenhuma... Mar revolta. Mar revolta. Mas já houve muita pancadaria de mar, que já jogou água e molhou lá dentro, entrou pelas minhas cabanas, mas com as pedras aí. Não tem jeito de tirar as pedras mais. Tá certo. Eu pensei em tirar as pedras, mas tô feliz de aqui que tá. Uma pessoa que gosta de agito, só de balada, só disso, não é pra cá, não é? Não, é pra Salvador. Tô brincando. Não, aqui não dá certo. Eu já, nesses 18 anos de portada, já convivei um casal de Salvador. A saída pousada, sem pagar a diana deles, tinha que ficar três dias, e no segundo dia eu percebi que ele não tava agradável. Eles falavam mal da minha música. Se você entrar lá agora, a música é indiana. Música asiática, sempre... Infelizmente, o brasileiro gosta muito de batuta. Eu não encontro música, a não ser Hebeviana, Hebeviana, que produz músicas instrumentais, mas o brasileiro não tem fama de música assim. Então, eu fui buscar fora, coisa que eu não queria. Todo o pessoal que trabalha comigo é da região, a comida é regional, eu não faço nada que seja um vídeo implantado internacional. Eu tenho que fazer o que o pessoal faz aqui. Aí, música, a gente usa no seu país. da Ásia, que é uma música calma, tranquila, porque nossos hortos são assim, filhos educados, menos parâneos, menos confusão. E já convidei algumas pessoas, como esse casal, que queriam agitação, que não mudasse minha música, que disseram que parecia um velório, e que queriam o melhor do axé. Se o axé dá um préstito, vai ler o melhor do axé. Muito bom. Eu concordo. Eu convidei eles a sair, eles pagaram a conta, mas eu convidei para sair, não para dormir nada, não para humilhar, não para... Entendi. Entendeu? Gente, não era o local. Não está combinando, meus hóspedes não me davam sentindo isso. Quando eu falei isso, eles foram embora, e meus hóspedes falaram, O Fred, o que é a felicidade para você? E se você pudesse passar para uma pessoa de Recife, que vive naquela agitação, ou então, nós entrevistamos agora o dono de uma pousada, Vila Moa, ele foi broker do mercado financeiro, e ele hoje tem uma pousada, Vila Moa, que fica ali na Ipojuca. O que é a felicidade, Fred? Me explica isso. Caramba, a felicidade. A felicidade, vou dizer, é estar no lugar certo, contemplar o que está ao seu redor, não procurar muito respostas ou perguntas, e viver intensamente, acordar cedo, dormir cedo, e no meu caso, fazer outras pessoas felizes. Alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar? Você não perguntou? Que eu não perguntei, você queira falar alguma coisa? Você falou de felicidade, né? Aí, minha mãe é professora de yoga, e ela morou na Índia, e falava muito pra gente assim, meu filho, vocês, todos buscam a felicidade, então, sejam felizes, fazendo o que vocês, sentem vontade de fazer, porque a vida é curta, embora sejam anos, mas se você consegue, buscar a sua felicidade, e encontrar ela, preserva, como preservar o meio, como preservar esse sentimento, é um sentimento que muitas pessoas vivem na agonia, no sufoco, pra ser feliz no futuro, achando que o que vai construir é alegria, e não é, o importante é ser feliz no momento, na hora. Tá aí, pessoal, o Fred, proprietário do Doze Cabanas, eu sou a Nand Howie, de toda cultura alternativa, correspondente de 40 sites, uma entrevista belíssima, pra homenagear você, nesse 2020, com essa pessoa queridíssima, e que vive a natureza, que contempla a vida, contempla a vida. Tá, vou encerrar a entrevista com isso, entrevistei o Fred. Tchau!